3 pessoas foram presas acusadas de integrar uma quadrilha de roubo de carga de pneus. Os criminosos agiam há 10 meses em diversas cidades do estado. O último assalto foi no dia 11 deste mês. A carga foi escondida em Candeias, na região metropolitana, no baú de um dos caminhões estacionados no pátio da empresa de Juarez Antônio da Silva Santos, de 40 anos. Ele confessou o crime e apontou Antônio Rossi, de Oliveira Cunha, de 36 anos, e Ailton Francisco de Andrade, de 39, como parceiros nas ações. Os dois são caminhoneiros e foram presos em Simões Filho. De acordo com as investigações, Juarez conseguia notas frias no valor da carga e depois vendia os pneus em outros estados, principalmente São Paulo. A polícia ainda procura Iranildo Farias, suspeito de envolvimento nos roubos. Os desembargadores baianos escolheram hoje a nova mesa diretora do Tribunal de Justiça do Estado. O presidente eleito vai comandar o órgão até 2014. O salão onde são realizadas as sessões do Tribunal Pleno ficou lotado para acompanhar as votações. A eleição da mesa diretora é um momento importante para o judiciário baiano, porque decide quem vai comandar o Tribunal de Justiça Estadual nos próximos dois anos. Dos atuais 35 desembargadores baianos, 33 votaram para escolher os novos representantes. Concorreram os magistrados mais antigos do Tribunal para cinco diferentes cargos. Antônio Pessoa Cardoso foi eleito Corregedor das Comarcas do Interior. Sinésio Cabral Filho assumirá a Corregedoria Geral de Justiça. Vera Lúcia Freire de Carvalho será a segunda vice-presidente e Exerval Rocha o primeiro vice-presidente da mesa. Com 21 votos, coube ao desembargador Mário Alberto Simões Rios a presidência. O novo presidente do Tribunal de Justiça baiano vai ter como desafio administrar um judiciário que tem enfrentado dificuldades orçamentárias e o descontentamento da maior parte dos 11.400 servidores. Com a privatização dos cartórios, o tribunal vai deixar de arrecadar 12 milhões de reais por mês. Outro problema que o desembargador Mário Alberto Rios vai ter que resolver quando assumir o cargo no primeiro dia útil de fevereiro. Eu vou enfrentar o problema que todos os antecessores enfrentaram. Orçamento curto, despesas sempre grandes, necessidades imperiosas a serem supridas, mas eu só posso dizer alguma coisa após a fase de transição. Atual presidente do TJ Baiano, a desembargadora Thelma Brito falou das conquistas do judiciário no Estado ao longo dos últimos anos. Nós vamos levar uns três anos para sentir o impacto, que é o sistema SAGE. Esse sistema realmente nós esperamos que modifique a prestação judicial na Bahia, dando celeridade, dando eficácia, além da caminhada para capacitar servidores e magistrados. Eu tenho certeza absoluta que a nova mesa será muito exitosa e torço muito para isso. Foi encontrado hoje por um pescador, o corpo do jovem, que desapareceu ontem à tarde na praia de Itapuã, em Salvador. Os mergulhadores tiveram dificuldades para encontrar Diego Jônatas Oliveira. A região é conhecida pela forte correnteza e é formada por muitas pedras, o que tornou a busca bastante complicada. Testemunhas contaram que a vítima estava nadando na praia com outros dois amigos, quando os três começaram a se afogar. Pessoas que estavam no local ajudaram no resgate, mas o corpo de Diego desapareceu no mar. Só este ano, quatro pessoas morreram afogadas na capital baiana. A praia com maior número de ocorrências é Piatã, com 278 registros. A polícia militar de Alagoinhas, a cerca de 100 quilômetros da capital, realizou neste feriado prolongado uma operação para combater o tráfico de animais na região. Mais de 50 pássaros foram apreendidos e também setenas de badogues, armas feitas de forma artesanal, usadas para capturar os animais. Os policiais foram numa traccional feira do município, onde o crime acontece. Durante a operação, eles ainda encontraram uma casa, onde havia criação indevida de galos de briga. Os proprietários foram notificados. Os pássaros apreendidos foram soltos numa área de preservação ambiental. A gente tem sempre dado apoio a todo tipo de ação, principalmente na área de policiamento ambiental. Está certo que está sendo desenvolvido por ONGs, por órgãos específicos do Estado, mas a polícia está aqui para dar o suporte de força a aquelas ações legais. De acordo com a ambientalista, que acompanhou os PMs, o crime de tráfico de animais é comum em cidades do interior da Bahia. Todos esses animais aqui deveriam ser apreendidos. Sujeira, falta de alimento, falta de água, o que caracteriza maus tratos, de acordo com a lei 9.605, artigo 32. Então, essas pessoas que são donos desses animais, deveriam ser autuados em flagrantes, conduzidos na delegacia, os animais todos apreendidos. Infelizmente, a gente não tem como levar. Pois é, infelizmente, a polícia e o Ministério Público não têm estrutura para combater esse tipo de crime, né, Carol? É verdade, Juca, coitado desses animais, né? O Bahia Record de hoje termina aqui. Não perca amanhã o Bahia no ar, às 6h30 da manhã, e o Balanço Geral, às 7h15. Fique agora com o Jornal da Record. Uma boa noite para você. Boa noite. Até amanhã.